A tribo do povão A tribo do povão A tribo falha O som do rei Jô Não faz minha galera delirar Olha quem chegou A tribo do povão Quem é muíra, amor Faz acontecer Olha quem chegou Quem chegou A tribo do povão Quem é muíra, penima Não deixa de crer Dias de vermelho E a emoção de ser Campeão Troca-nos, ressoa o meu sonhar Estrela, juva, pra sempre será Na volta da liberdade azulou Um novo amanhecer Na minha aldeia eu vou brincar Vestido de amor por você Explode a alegria O coração do torcedor Eu canto, eu danço, eu vivo Parto no peito Estou contigo Pura azulada, narra e bancada Fugenta A tribo falha O som do rei Jô Não faz minha galera delirar Olha quem chegou A tribo do povão Quem é muíra, amor Faz acontecer Olha quem chegou Quem chegou A tribo do povão Quem é muíra, penima Não deixa de crer Dias de vermelho Vive a emoção de ser Campeão Olha quem chegou A tribo do povão Quem é muíra, amor Faz acontecer Olha quem chegou A tribo do povão Quem é muíra, penima Não deixa de crer Dias de vermelho Vive a emoção de ser Campeão Amém